A CIDADE NO BRASIL 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 Música E seja uma flor de um povo da Martins da Clínica Acreja Agora não me engana, não me engana Não me engana, não me engana E não me engana, não me engana E não me genga, não me engana E não me engana, não me engana Esses incômináveis, não me mandam pra longe de andar Vem no rio e café que eu estou perdendo Vem nos telescópios ali atentando Eu não vou te contar, eu não vou te contar Não como te contar, eu não vou te contar Já tenho mais que eu estou perdendo E não vou te contar, eu não me engano Parece que vai eu ser meu amor Não vai me dar já pagar, eu não me engano Eu vou te contar, eu não vou te contar A CIDADE NO BRASIL 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 Coração de Pernambuco 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 Em busca da felicidade Quando eu vou te matar Eu vou te contar Ah, eu vou Sou trinta anos Eu vou te contar Parece que foi onde eu vou Quando eu vou te matar Eu vou te contar Ah, eu vou Sou trinta anos É macugueiro no samba Parece que foi onde eu vou É hora 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 Música 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 Música